Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o gol e vale o fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Mais uma bola para frente. E aí na base do lançamento. Pogba. Marquinhos. A ideia é boa. Chegou perigosamente. Defesa espetacular do goleiro. Bateu para o gol. Manda para o gol. Sobrou para ele. Não vacilou, não pensou, não teve sofisticação, teve rapidez, ação, foi no reflexo. Bola para o fundo do gol. Falta marcada. Olha o que ele está vendo de gente lá dentro da área. Está mirando quem? Aí o Messi. Toca a bola à frente. Recupera a bola. Cavani faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Usou habilidade, tocou, boa bola. Dá até para matar no gol. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Entrada dura. Pensei que quase, ele demorou um pouquinho para apitar, mas é aquela história do carrinho. Exatamente, uma entrada dura. Dá para a cobrança da falta. Afasta, joga para longe. Alex Sandro. O meio campo, isso aí estou falando no geral dos dois, sim. O meio campo e a defesa tem a proximidade. No ataque não tem a mesma aproximação. É diferente. Os atacantes ficam mais isolados um do outro. Então é diferente. A recomposição é mais rápida do que a aproximação no ataque. Exatamente. E vai ganhar só o arremesso lateral. Saiu jogando lá pelo lado direito. A posição é normal, ele bateu para o gol. Outra bola lançada. Boa bola. Boa bola. Olha que boa bola. Para o gol. Para o gol. Dentro da pequena área, cara a cara com o goleiro, com o gol. Ele dá um tapa de pé direito e manda para o fundo do gol. Quando baixa a confiança, a coisa fica feia, viu? Porque você, em vez de fazer a coisa mais simples, procura fazer aquela que vai te dar algum benefício. Termina não acontecendo. Foi falta em cima dele. Falta e falta perigosa. Mas a bola esticada. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Bola perigosa. Recebeu em boa circunstância. Cruzamento feito. Aí o Messi. Messi. Foi boa a bola, hein? Alexandro. Pensa, pensa. Estica a bola. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Foi boa a bola. A chance do gol. Pogba. Aí já não conseguiu botar a velocidade. E o erro de novo. Não falta. Esse é o Pogba. Agora, dá-lhe contra-ataque. Dá-lhe velocidade. Arrumou. Prendeu. Segurou. Boa bola. Bola. Bola esticada. Fala. Faz o corte. Mais uma bola esticada. Cruzamento feito. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Isso aqui é gozado. Ele erra uns passos assim que você fala. E olha a chance do gol. Chegou perigosamente. Olha, ela tinha endereço, hein? Ela. Ele marca a falta. Messi vai levando o time pro campo de atalho. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Bonucci. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Chega com... Olha que boa a bola! Pega! Sensacionalmente o goleiro! E não foi lá, né? Fim do primeiro tempo. A bola tá rolando. Segundo tempo. Não passou tão bem assim. Cantê. Mbappé. Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Com o impedimento marcado. Com o impedimento marcado. E bem marcado. Tava impedido mesmo. O árbitro assistente esperou um pouquinho. E marcou o impedimento. Bonucci. Busca no meio. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Limpo. Bateu! E ela vai pra fora! E ela vai pra fora! Parecia posição absolutamente legal. Não, seu salve o espínola! Posição legal, Kleber. Na hora do passe, realmente ele vem velocificando. O juiz vai dar a falta. O juiz ia dar vantagem, né, Paulo César? Mas a vantagem era... De vantagem não tinha nada, né? De vantagem não tinha nada. Ele até esperou. Como a vantagem não se concretizou, ele marcou corretamente a falta. Usou habilidade, tocou boa bola. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Mbappé. Boa bola. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Foi boa bola, hein? Na chance do gol! Pogba. Pogba. Neymar. Cometeu a falta. Pogba. Alec Sandro. Foi boa bola, hein? Gingô. Olhou pra área. Boa movimentação. Vai na base do lançamento. Vai na base do lançamento. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Aí o Messi. Cavani. A abertura não foi boa. Nada boa. Boa. Boa noite. Boa noite. Deu a segura, tá pedindo Bola aqui, livre Desloca de maneira irregular Toque de cabeça Pogba Ele fica no chão e o árbitro apeta a falta Com a cabola à frente Ideia boa, execução menos boa Foi boa a bola, hein? Olha a cabola na direita Opta por um passe mais longo Não ligação direta, mas um passe mais longo Teve dificuldade, perdeu a bola Em posição legal a Liga Sebe O EA faz o passo Olha a chance do... Chegou perigosamente A alteração feita É fase ruim com F maiúsculo e R maiúsculo Agora sim o toque saiu Só o tiro de meta Boa bola Olha que boa a bola Lindo gol Gol Um claro ataque de time com o pé embaixo Com o pé no acelerador Baixando a bola e indo rápido Pode botar algum ardido no jogo, Gaia Ribeiro? Você que é um cara que projeta resultados Futebol é essa loucura, essa paixão Porque ele é imprevisível, né? A gente já teve viradas épicas Mas acho muito difícil hoje Deixa escapar essa vitória Então vamos contar o tempo e acompanhar as jogadas Usou a habilidade, tocou, boa bola Vai para o arremesso lateral O EA O EA faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque Boa bola, jogou na direita Aí o Messi Mbappé Foi boa bola, hein? Danilo Foi derrubado a falta Limpou por dentro Pro gol É o momento agora emocionalmente importante do jogo Porque agora falta um Acordou Vai tentar Foi bonito 40 minutos 5 minutos mais os acréscimos Faz a bola esticada Boa bola Domino A chance do gol Foi buscar e meteu a mão direita na bola ao goleiro Faz a água esperta ali para cortar Dominando o Neymar Foi falta É um perigo o lance É um perigo o lance O estádio fica num alarido de lado a lado O Messi E empata o jogo num belíssimo gol Perigosa a falta Do jeito que está o jogo, meio travadão, né? Sem nenhuma jogada articulada Bola parada, bola parada, bola parada é um perigo Messi E agora o árbitro apenta o fim do jogo Nesse ponto, ajuda, mas pouco, né? Precisava da vitória Foi isso aí É um perigo